E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Santo André, tá uma noite fantástica aqui Mas sempre que tá bom ainda pode melhorar, não? É o que deve acontecer hoje com essa baita degustação que eu vou fazer aqui Vou provar um charuto aí que já tem tempo que eu tô querendo provar E finalmente pintou a oportunidade aí Vou fazer uma harmonização que promete ser bem diferentassa aí do padrão, né? Mas que tô bastante ansioso aí pra ver o que vai dar Bom, vamos que vamos? Ó, charutinho é nada mais, nada menos aqui que o Ojo de Monterrey Anharrados Então é um charutinho bem especial Charutinho que vem no formato aqui Hermosos número 4, né? É uns 120 e poucos milímetros aí por um ring 48 É praticamente um robusto E essa linha aí em errados é bastante interessante, né? Da Banos Ela é uma linha que vem sendo lançada aí desde 2015 E esse cara especificamente foi lançado em 2016 Outros também vieram, né? São os charutos que tem aí no mínimo 5 anos de envelhecimento na caixa Esse aqui especificamente é um charutinho de uma caixa de 2011 Então já tá aí 7 anos, né? A Banos diz que os charutinhos vão ficar aí de 5 a 8 anos em envelhecimento na caixa Essas caixas são revisadas, né? As caras dão uma conferida aí geral no estado dos charutos E depois elas são enviadas aí pro mercado Bom, vamos ver o que vai dar, né? Vamos acender o cara aqui E ver o que nos espera dessa degustação desse puro aqui Que promete ser bem bacana Bom, pra harmonizar, galera Paradinha aí totalmente diferente Vou harmonizar com uma tequila hoje Então, essa aqui é uma 1921 Uma tequila que eu trouxe diretamente do México Numa das viagens que eu fiz aí É uma tequila que é de 2008 Então ela já tem 10 anos aí É da linha Anhejo, né? Então, pra ficar aí similar com charuto Ou seja, uma degustação que promete bastante, né? Eu pouquíssimas vezes na minha vida Eu degustei charutos com tequila E eu acho que eu nunca fiz uma degustação Em que eu prestasse de fato atenção Nos detalhes aí dessa harmonização Vai ser hoje Então, segura aí Vou acender o cara aqui Preparar a taça aqui pra tequila E vamos que vamos Já eu tinha aceso Eu optei por fazer o acendimento desse cara aqui Com uma folhinha de cedro Pra dar mais charme aí na prova Minha tequila aqui, ó Já tá na taça Vou começar essa prova aqui Que tá prometendo hoje O charutinho começa já fantástico, né? É um pouco engraçado aqui Porque embora o charuto esteja bem bonito, né? Com uma capa bem uniforme Essa capa não tá apresentando muita oleosidade E a primeira coisa que Que veio aqui à minha boca Na primeira baforada que eu dei É justamente um sabor oleoso Então algo Parecendo aí uma manteiga Alguma coisa do tipo, assim Umas frutas secas, né? Tipo uma noz Aquela oleosidade que tem da noz Então Bem fantástico aí Bem engraçado Porque eu não tava Não tava esperando, né? Vamos dar uma olhadinha na tequila aqui, ó Então Tá sem a iso, né? Muito aromática essa tequila Aroma bem aí De ervas Lembrando um pouco Hortelã Uma menta Então bem Bem amadeirado também Uma bebida Fantástica Sem arestas Se sente, né? Claro, os 40% aí de álcool Mas É uma tequila Definitivamente muito refinada Preenche bastante a boca Realmente É muito interessante Tem Vários toques aí Adocicados Lembra até De alguma forma Assim As cachaças De bastante qualidade Que o Brasil tem E agora vamos fazer Essa harmonização Definitiva aí Olha Absolutamente surpreendente Não esperava realmente Que ia ficar tão bacana Assim Que ia ficar tão boa Assim Essa harmonização Realmente O charutinho Começa Já Fantástico, né? Um pouco engraçado Aqui Porque Embora o charuto Esteja bem bonito Com uma capa Bem uniforme Essa capa Não está apresentando Muita oleosidade E a primeira coisa Que Que veio aqui A minha boca Na primeira Baforada Que eu dei É Justamente Um sabor oleoso Então algo Parecendo aí Uma Uma manteiga Alguma coisa do tipo Assim Uma Umas frutas Secas, né? Tipo uma noz Aquela oleosidade Que tem da noz Então Bem fantástico Bem engraçado Porque eu não estava Não estava esperando, né? Vamos dar uma olhadinha Na tequila aqui, ó Então Está sem a iso, né? Muito aromática Essa tequila Um aroma Bem aí De ervas Lembrando um pouco Hortelã Uma menta Então bem Bem amadeirado Também Uma bebida Tequila Fantástica Sem arestas Se sente, né? Os 40% aí De álcool Mas É uma tequila Definitivamente Muito refinada Preenche 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 Bastante a boca Né? Realmente É Muito interessante Tem Vários Toques aí Adocicados Lembra até De alguma Forma Assim As cachaças De bastante qualidade Aí que Que o Brasil tem E agora Vamos fazer Essa harmonização Definitiva Aí com o charuto Absolutamente Surpreendente Não esperava Realmente Que ia ficar Tão bacana Assim Que ia ficar Tão boa Assim Essa harmonização Realmente Fantástico Charuto Combinado Com a tequila Muito Muito bom Altamente Recomendável Essa Essa harmonização Né? Desse charutinho Anhejado Com essa tequila Anhejo Enfim É Uma Um show aí De sabores E aromas Um prazer Praticamente Indescritível Aí Bom Galera Vou dar uma degustada Aqui com calma No charuto E quando tiver ali Próximo do final Do primeiro terço Eu volto aí Pra trazer impressões Isso aí galera Tô de volta Chegando aqui No finalzinho Do primeiro terço Do Hoje eu dei Monterrey Anhejados Charutinho aí Quase que sem comentários Né? Certamente Um dos melhores Que eu degustei Esse ano Charuto Muito 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 Especial Mesmo O Primeiro terço Foi bastante suave Na verdade É uma característica Da Hoje eu dei Monterrey Né? São charutos Que eu considero De pouca intensidade Charutos suaves Bem arredondados Tal Esse aqui é um desses E agora Chegando aqui No final do primeiro terço Ele ganhou um pouco De intensidade Um charuto Que tá apresentando Umas notas florais Bem interessantes E a harmonização Aqui com a tequila Tá fora de série Essa tequila Apresenta Muitas notas De menta Tostados Aí da madeira E tal E pô Harmoniza De maneira Fantástica Aqui com o charuto É uma harmonização Que realmente Eu não esperava Tá? Tô esperando Bastante Desse segundo terço O charutinho Chegando aqui No final do primeiro terço Ele evoluiu bastante Vai apresentar Muitas notas bacanas Interessante Que esse charuto Não tem Praticamente Nota de tabaco Nenhuma Aquelas notas Que as vezes Aparecem em alguns charutos Aquelas notas Mais vegetais Assim Não aparecem Nada aqui Então a conclusão É que esse envelhecimento Aí Esse anhejamento Proposto aí Pela Banos É realmente sensacional É... Enfim Por enquanto Uma degustação Absurdamente boa Vou... Chegando ali No finalzinho Do segundo terço Eu trago aí As últimas impressões Desse cara De volta aqui Pessoal Entrando no Terço final do charuto Acabei de tirar As anilhas Aqui Então aqui É a tradicional E aqui É a da Da linha Anharrados As duas Anilhazinhas aqui Bonitinhas Cara Como já era Esperado O segundo terço Do charuto Foi excepcional As notas Encorparam mais Então Aparece muito mais Amêndo agora Aquelas notas florais Seguem no charuto Nenhum amargor Nenhuma picância É... Enfim Um charuto Absurdamente fora de série Eu... Já tinha aí Há muito tempo Uma certa Tendência aí A envelhecer charutos E degustando esse cara aqui Eu... Fico com mais vontade ainda De envelhecer charutos Cara Essa linha Essa linha em errados Promete bastante Bom Pra mim Ela promete Porque esse aqui É o primeiro da linha Que eu degusto E enfim É... Achei esse charuto aqui Sensacional Certamente aí Vai entrar no meu Top 10 aí De 2018 Quiçá Top 5 aí De 2018 É... Porque Charuto Absurdo Galera Basicamente é isso Qualquer comentário Sugestão Crítica Pergunta Escreve embaixo aí Sempre um prazer Interagir com a galera Interagir aí com a Meia dúzia de pessoas Que acompanham o canal É... Mas... A audiência Bem qualificada Né... Não toma um canal aí Não tá bombando Né... Não tem... Sei lá... 50, 60, 70 mil inscritos Como tem os outros canais aí Mas a galera sempre participa É... Com muita qualidade aí Comentários sempre bem legais Quem não se inscreveu Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo aí Com a galera que curte charutos E... É isso aí Boas baforadas Boas harmonizações aí Pra todo mundo Até a próxima